Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de The Begin, mano, a luta do Arthur contra o pai dele tá bem da hora de ver, né? Mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí no Telegram, entra no meu canal secundário, dá uma força lá. E agora, sem nada de recado, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 31 de The Begin, mano, o elemento dele ser o Rayon é roubado, tá, mano? Ó, o Arthur é um divergente, sim, óbvio que ele é um divergente, né, mano? Caralho, fala dele, moleque. Moleque é bravo, velho, com 8 anos o maluco já, mano, sem chance nenhuma, né? Cara, eu acho que se ele quisesse, ele derrotava o pai dele fácil, mano, mas o pai dele também já é um pouquinho forte, né? Nossa, ó, ele pegou como se eu lançar bagulho de chamas agora, ele tá bem mais da hora também, né? Defendeu, caralho, você é louco, mano, o bagulho tá pegando fogo aqui, literalmente, a luta dele está, mano, tá insana, tá? Vai destruir a casa do maluco aí, velho. Que isso, mano? Defende aí. Ô, o pai dele não tá tendo dó não, tá? Toma, desviou ainda. Mano, será que ele já consegue ativar a vontade da Silvia pra lutar? Como esperado do meu pai, os socos dele estão ficando os mais precisos e ele está se aproveitando de ser o maior alcance para não me aproximar. Ele tem mais experiência de luta também, né? Vai mandar por baixo? Que isso? Os dois ao mesmo tempo? Nossa, mano. Caramba, mano, você aprendeu um bom truque, filha. Pô, eles iam se acertar ao mesmo tempo, por isso que eles pararam a luta, tá? Empatou, mano. Relâmpago era de longe minha maior afinidade como divergente, mas ainda tenho muito pela frente. Gelo é instável, eu nem consegui usar som e eu nem consegui usar som ou gravidade. É, gelo não combina com você não, mano. Toma um tapão aí. Mas mesmo assim, me senti bem e me gabar para os meus pais. Quando aprendeu isso? Como aprendeu o que mais você sabe, né? Não faz muito tempo eu mal consigo controlar, não consigo fazer muito mais que isso. Ele, meu porra, tenha cuidado. Papai, você tá ok? Preciso beber. Que garoto extraordinário. Mano, o moleque é brabo, velho. Pô, o maluco aqui do leilão ficou como já, né? Meu amigo, em choque. Bora lá, capítulo 32. Mano, capítulo 31 foi, mano, só a luta dos dois ali, o finalzinho, né? Caralho, o autor tá preguiça, né, mano? Mano, os capítulos são muito curtos, velho. Ei, você percebe o tipo de futuro que seu filho tem? Mano, óbvio que ele percebe, cara. Claro que sim. Eu disse que ele despertou quando tinha 3 anos. Quem despertou quando tinha 3 anos? Tipo, ninguém acredita, né, mano? Ele explodiu a maior parte da casa no processo. Bons tempos. Papai, você tá bem? Mano. Ei, e se a gente matricular o Arthur na escola de Chírios? Escola de Chírios? Sério, mas ele só tem 8 anos e a escola de Chírios é a mais prestigiosa instituição de magia no continente. Meu marido bêbado tem razão, rei. Alice, como esse nível de talento até valeria a pena pra gente patrocinar o Arthur para que ele não se preocupe com os custos da tutela? Mano, um patrocínio, velho, mano, é bom, né? Não podemos fazer isso com vocês. Depois de tudo que já fizeram por nós, pagar a educação do nosso filho, é... Ali, além disso, ele só tem 8 anos. Tenho certeza que nem vão considerá-lo. Fuh, fu, fu. Acontece que eu já fiz vários negócios com uma famosa diretora da escola de Chírios. Eu posso falar com ela e... Com licença, vendo que isso vai afetar meu futuro, posso falar uma coisa? O que ele vai falar? Será que vale a pena ele ir pra escola, mano? Acho que vale, né? Se bem que o velhote lá é um bondinho... Mano, esse pupilo dele é da hora também, né? O que ele falou? Vamos ver, vamos descobrir. Porra, mano, não vai mostrar o que ele decidiu não, cara? Ainda não acredito que está aqui com a gente, menino lindo e crescido. Eu mudei muito desde a última vez que me viram, né? Não importa o quanto você mudou, ainda é nosso filho. Mesmo depois de descobrir que você é um mago divergente, talvez até capaz de se tornar um dos magos mais fortes no futuro. Ainda assim, essa foi só a segunda melhor notícia do dia. Seu pai está certo. Mas agora você provavelmente está grande demais pra sua velha mãe te dar um beijo de boa noite. Ai, meu Deus do céu, ele beijou ela. Ah, da hora. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Eu senti falta de vocês. Vamos lá, vamos deixar o Arthur dormir um pouco. Quase esqueci, vamos fazer compras com sua irmã amanhã. Você precisa de novas roupas e vai ser uma boa chance de aproximar vocês dois. Parece bom. E Arthur, não seja tão cauteloso por Vincent estar tão animado mais cedo. Ele tem boas intenções. É, nem tinha parado pra pensar nisso, né, mano? Mas assim, a gente não sabe qual que é desse Vincent ainda, né? O maluco da casa de leilão, né? Mas parece que eles são aí amigos do pai dele, né? Então, sei lá, deve ser da hora esse maluco aí, né? Mas, sei lá, confiar num maluco assim, né? Com todo respeito. Eu acabei de encontrar minha família de novo hoje. Posso passar algum tempo com eles antes de decidir se devo deixá-los de novo pra ir nessa escola ou não? Claro, você tá certo. Estou pensando um pouco longe demais. Parece que estou mais cansado da luta do que pensei. Com licença. Nossa, ele saiu no meio do rolê. O maluco deve estar se sentindo mal aqui, né? O velho, né? Caramba, mano. O que que é esse... Mano, do nada tem um gato ali, mano. WTF, velho? O que é isso? Se for por aí, vai acabar em uma das nossas adegas. Vamos, conheço um lugar melhor. Ué? E aí, pessoal? Espero que não liguem pra um convidado hoje. Esse não é o rapaz que queimou metade do gramado que eu trabalhei tão duro pra manter? Caralho, a velha tá puta. Desculpe pelo problema que eu causei. Não ligue pra ela, jovens. Ela só está te farpando. Ah, eles vão comer ele com os empregados, mano. Porque eu acho que ela entendeu, mano. Ele não queria ficar respondendo perguntas e tudo mais. Ele deve estar... Mano, deve ser chatão também, né? Ela estava bem quieta antes, mas acho que ela normalmente é assim. Temos alguma carne de pato sobrando nas partes gordas? Cuidado, Lilia. A senhorita Reustia está ficando desconfiada porque você está ganhando peso ultimamente. Maria, eu não te disse pra não falar sobre isso. Sou uma garota saudável em fase de crescimento. A senhorita Lilia vem aqui escondida quando está estressada. Estressada com o quê? É isso. Por esses comentários, eu exijo uma barriga de porco da próxima vez. O maior desejo do senhor e da senhora é que a filha deles desperte como uma maga mesmo, sem nenhum deles sendo um. Ah, tem chance das pessoas não despertarem também, não ser mago, né, mano? Ser uma pessoa normal, tá ligado? Lilia quer ser uma maga também, claro. Mas ainda assim é uma muita pressão para uma garotinha. Entendi, mano. Pode crer. Não se preocupe, eu sei que a família Eustia são boas pessoas. Que só desejam o bem. Pode crer, mano. Boa noite, filho. Ah, tadinha na mina ali, né? Se bem que, porra, não. Deve ser meio triste, né? Você ter, tipo, sei lá, 10, 11 anos. Não ter despertado ainda e ter um moleque de 8 que já, tipo, está no vermelho claro, mano. Nossa, mano, deve ser muito... Nossa, ele ia ficar bem bolado, velho. Bora lá, então, mano. Capítulo 33 de The Begin, né? O Arthur vai acordar aqui com o dragãozinho. A Silvia, né? Ah, já acordei, Silvia. Você está animada, não é? Me pergunto, como a tese está? Nossa, verdade. Tadinha, né? Quando será que eles vão se encontrar de novo? Que isso, cara? Parece que eu não sou o único que precisa de um banho hoje. Nossa, vai dar um banho no dragão. Ué, não foi tão ruim. Estou indo. Olá, L. Bom dia, mamãe disse pra te acordar. Entendi. Então, L, pode nos levar pra ver a mamãe? Sim, nós comemos café da manhã e depois compras. Ah, dá hora ter a irmãzinha dele ali e pá, né? Vamos fazer umas comprinhas. Então, essa é a cidade de Chiros. O que ele vai comprar pra ele? Umas roupinhas? Será, mano? Que tipo de loja é essa? Esses orbes pequenos são chamados de núcleos bestiais. Eles são núcleos mágicos extraídos de bestas de mana para aumentar seu poder. Mas os efeitos entre os núcleos podem variar completamente. É meio que uma aposta gastando centenas de barras de ouro. Mas se tiver sorte, um pode ter até mesmo uma vontade bestial. Ah, então não é certeza que tem, né? É uma vontade bestial. Centenas de barras de ouro, se não milhares. Estou bem com minha vontade bestial. Obrigado. Nossa casa de leilões é hostia. Essa vem uma boa quantidade de núcleos bestiais e até núcleos bestiais infantis. Você pode viver de perto quando tiver a chance. Ah, como eles têm uma casa de leilão, vários itens passam lá, né? Eu adoraria. Obrigado. Vamos indo. Tem um lugar que eu queria te levar assim que te vi. Aonde, mano? Vai cortar o cabelo, cara? Mano, o cabelo dele está da hora, mano. Isso é necessário. Arthur, querido. Seu cabelo está uma atrocidade. Não está tão ruim, mano. Vamos até voltar aqui para ver como é que estava antes. Mano, Arthur, o cabelo dele está da hora, pô. Qual foi do rolê, mano? Dá cortar como? Vai meter um degradê? Não se preocupem, madame. Eu vou fazer o seu filho brilhar. Mano, como a joia perfeita que ele é. Ih, caralho. Que papinho, meu amigo. Arthur, mano. Grito interno. Me sinto ridículo. Você está perfeito, querido. Nossa, mas essa roupinha aí, mano. Com esse cabelinho está parecendo, mano. Um boyzinho criado em apartamento pela avó, né, mano. Caralho, ele estava muito mais da hora que aquelas roupas alargadas. Pô, esse shortinho com suspensório, mano. É a cara da derrota, né. Com certeza, mano. Tem uma cara de que passa talco no bumbum, né, mano. Meu amigo. Bom, o suficiente para ser o irmão da Ellie agora. Ele está certo. Você finalmente parece um homem civilizado. Mano, que roupinha cansada, né, mano. Ele estava bem mais da hora ontem. Mano, pula a argada, né. Eles são estudantes da escola de cheiros. Ah, não. Eu estava... É meio que um símbolo de status poder vestir aquele uniforme. Eles parecem uns idiotas para mim. Muitos deles são. Mesmo assim, eles são quase considerados realês aqui. Sobre o que vocês dois estão falando. A gente estava falando da escola. Ué, ele é igual um cachorrinho. Ele normalmente é tão calmo e maduro. É refrescante ver ele tão animado assim. É um pouco confortante ver ele parecendo uma criança. Ainda mais depois do espetáculo de ontem. É, pois é. Todo mundo fica em choque em lembrar dele, né. Lutando. O que é isso? Ah, vende arma aqui, né. Posso ajudar. Isso não é um lugar para uma criança, jovem. Por favor, saia enquanto estou pedindo com educação. Ô, meu amigo. Tá louco? Essa coisa que você está olhando é uma arma perigosa. Você entende o que isso significa? Não é igual as espadas de madeira que você tem em casa, pirralho. Tem uma loja de doces logo fora. Mano, vai meter na mão nos outros aqui, cara. Tá maluco? Tá ficando louco? Sei muito bem o que é uma espada. Me desculpe por atrapalhar. Espera, pirralho. Que casa criou alguém tão rude? Mano, colocando a mão de novo no cara, velho. Tá maluco? Mano, caralho. Já dá um quebrar o pulso dele para ele ficar esperto, velho. Tira a mão do meu filho. Do que está falando? Meu nome é Igastos da Casa Helstia. Igato, você é de um ramo da Casa Ravenpour. Gostaria que revogasse você e sua família de participar da Casa de Leilões Helstia? Parece que eles têm uma boa... Parece que as Helstias têm uma certa influência aí na cidade, tá? Por favor. Não tinha ideia que esse garoto estava com a Casa Helstia. Minha sincera desculpa. Ah, o bom e velho só te respeita porque você é de uma casa importante, né? Ah, vagabundo, mano. Obrigado por me tirar daquela situação. Para falar a verdade, eu estava com mais medo do que você faria com aquele homem. O Arthur daria um corretivo, né? Quem que é esse maluco aí? O Lee tá olhando o dragãozinho, né? Quem que é esse maluco aí? Qual foi o do rolê, mano? Aí, mano. Já estamos vendo que vai ter uma treta, né? Vocês finalmente chegaram. Arthur, por aqui. Tem alguém que eu gostaria que conhecesse. Você deve ser o Arthur Vincent. Vincent falou sobre... É, o Arthur, né? Vincent falou muito sobre você. Meu nome é Cynthia Godsky. Sou a fundadora e diretora da Escola de Chírios. Caralho, velho. Caralho. Ele vai pra escola. A velha vai vir aqui ver os poderes dele e vai convencer ele a entrar na escola. Quer apostar quanto? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confiram os links na descrição. Entra no Telegram. Entra no meu canal secundário também. Amanhã tem mais vídeos de DB Guimba. Agora tá bem da hora, mano. Vamos entrar no arco da escola. Sempre tem um arco de escola, né, mano? E eu sempre gosto pra caralho. Porque, mano, esse é o tipo de obra que eu mais gosto. Então, eu te vejo amanhã com mais vídeos. É nóis. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau!